Oi, sou a Fernanda Curiosa. Eu tenho uma pergunta para você. Você gostou de dar presente para sua mamãe no dia das mães? Já deu alguma coisa criativa que você fez quando era criança? Por exemplo... Eu colo dour para a mãe dois把 Minha fica no divo para mamãe! Mamãe se torça frial. E aí, quando eu tenho espéciei, eu sinto muito o que eu fiz com a mamãe. Quando eu te fiz com a mamãe, eu construí uma espécie de pêceis, eu trouxe uma espécie de espécie. E se você faz com a mamãe, e eu fiz com a mamãe. Eu conheço a mamãe. Ou, quem sabe, um retrato da sua mãe, que você mesmo pintou? Isso é o ano passado, eu sou a minha mãe. 到现在她还留着 这是我今年打算送给妈妈的母亲节礼物 已经比原来画得更好了 这是我八岁送给妈妈的母亲节节日礼物 上面画着我心里最美的妈妈 长长的头发自然跟她在肩上 还有那好像在喝瓜的眼睛亮亮的 或是有些东西你觉得她能够适合她 后你已经成长了 我小时候跟我妈送了一个钻戒 那个钻石还是我找我小伙伴 要了一个她的玩具钻石 她用了吗? 没有 所以现在我送我妈的礼物都是买的 我前段时间送了她一个奢侈品的香水 因为我觉得那味道跟她气质很符合 我现在就希望我妈能够把时间和经理放在她身上 在我家中的妈妈 我给了我的妈妈的新手机 因为她可以使用一个长期的器材 过很多年代它不成功 所以我用了她的技术 我喜欢很多的典型 因为她可以在网上的新手机 找了很多新的菜式 拿出一些美丽的照片 Na verdade, ela está fazendo uma videochamada comigo no celular que comprei no ano passado. Oi, mãe. Oi, Diana. Ou preparou alguma coisa especial para ela para demonstrar o quão feliz você é em tela como mãe. Na verdade, não importa qual seja o presente, o mais importante é a nossa atenção. No Dia das Mães, vamos dar um presente às nossas mamães para expressar o nosso amor. Agora, dá licença que eu também vou preparar um presente da minha mãe. Tchau, tchau.